Fica lhe falar na parede, na hora Pra não me falar a pessoa que é mulher Afinal lembro da pandemia Colômbia vira o final, você quer o que? Pra fazer chorar lá no sangue O Ministério da Saúde nos acorde Já não temos pão, já não temos água Elimine essa doença Pra fazer andar o país O Ministério da Saúde nos acorde Já não temos pão, já não temos água Elimine essa doença Pra fazer andar o país Vai e soe Quarentena vai nos matar Já não vejo a dame Já não vejo o sol a frilhar Vai e soe Quarentena vai nos matar Já não vou nos salve Já não vejo o sol a brilhar Quando essa tristeza acabar Vou limpar e lágrimas Vou igreja Vou pedir um ganasambe Para abençoar o país Meu Senhor O Ministério da Saúde nos acorde O Ministério da Saúde nos acorde Já não temos pão, já não temos água Elimine essa doença Pra fazer andar o país O Ministério da Saúde nos acorde Que vai e soe Quarentena vai nos matar Já não vejo a dame Mão Já não vejo o sol a frilhar Tchau, tchau.